E aí meu mano mortão, tá suave? E aí meu mestre, é nóis caralho Tamo junto, vamos fazer um som Ó o paizão aí ó E aí paizão? É, o couro vai comer daqui a pouco, daquele jeito né Tá ligado, vamos que vamos né Essa é a homenagem do bordo Catarina ao paizão Mister Catra, do fundo do coração Paizão, até quem não gostava de funk Curtiu o paizão 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 Paizão, até quem não gostava de funk Curtiu o paizão Amou todos seus filhos, criou o tamborzão Amou todos seus filhos, criou o tamborzão Paizão Paizão Tá ligado né Eu não tô de bobeira não Só jogo com a verdade chão Saudades machuca e dói no coração Explodiu 4x4, deu os dois no barato Mister Catra é o aço Com a sua risada espanjava o amor, era o rei do pedaço Humildade era o lema, disciplina sem problema Mister Catra e Timaya quebrando barreira enfrentar o sistema Mister Catra e Timaya quebraram barreira enfrentar o sistema Comparação perfeita né Então respeito Simples homenagem do vó do Catarina ao paizão Mister Catra, Wagner de coração Paizão Até quem não gostava de funk Curtiu o paizão 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 Mister Catra, Wagner de coração Paizão 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 Até quem não gostava de funk Curtiu o paizão Amou todos os seus filhos, criou o tamborzão Amou todos os seus filhos, criou o tamborzão Paizão Paizão Eu não to de bobeira não, só jogo com a verdade chão Saudades machuco e dói no coração Explodiu 4x4, deu os dois no barato Mister Catra é o aço Com a sua risada esbanjava o amor, era o rei do pedaço Humildade era o lema, disciplina sem problema Mister Catra e Timaya quebrando barreira enfrentar o sistema Mister Catra e Timaya quebraram barreira enfrentar o sistema Comparação perfeita, né? Então respeito Simples homenagem do Bodo Catarina é o Paizão Mister Catra, Wagner de coração Paizão Até quem não gostava de funk, curtiu o Paizão 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 Mister Catra, Wagner de coração Paizão 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 Paizão